Todo produtor de conteúdo pensa em expandir o conteúdo dele para outras redes diferentes. Existem inúmeros benefícios de você ter o seu conteúdo pulverizado em várias outras redes, desde a se tornar autoridade naquilo sobre o que você fala, a ter o seu nome conhecido em vários outros locais. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas bem simples de como começar o seu canal no YouTube, seja para você que quer iniciar o seu primeiro canal aqui na rede, ou para você que já produz conteúdo em outro local e quer expandir aqui para o YouTube. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre iniciar um canal no YouTube. Eu sei que esse é um dos momentos em que você provavelmente vai ter o seu maior nível de ansiedade e de medo de iniciar um projeto novo na internet. Eu sei que também é bem comum nesse momento começar a passar pensamentos na sua cabeça do tipo eu não levo jeito para coisa, eu não sei falar na frente da câmera, fulano de tal é bem melhor nisso. Ou talvez você até comece a duvidar do seu próprio conteúdo a respeito de se o seu conteúdo é tão interessante quanto você acha que é, se vão haver pessoas que vão querer assistir aquilo que você quer mostrar. Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas bem simples para você começar a produzir os seus vídeos, começar a lançar o seu canal na internet e aos poucos você ir modificando, aos poucos você ir ajustando conforme os resultados que você for colher. Se você gosta desse tipo de vídeo que te ensina a produzir conteúdo na internet, se inscreve aqui no canal porque tem conteúdo como esse aqui toda semana para te ajudar. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa like aqui embaixo porque me ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube, para mais pessoas também inseguras que querem começar um canal no YouTube. A primeira dica que eu tenho para te dar é definir um nicho do seu canal e eu sei que isso já pode parecer de cara ser uma coisa muito difícil. Às vezes a gente está tão empolgado em produzir conteúdo que a gente quer falar sobre tudo, 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 tudo que a gente gosta. Eu defendo muito a ideia de que você precisa crescer dentro de um nicho para depois expandir para fora dele, porque para mim é a forma mais rápida de você conseguir crescer. Você cresce no meio de uma comunidade que se interessa por um determinado assunto, você se torna uma autoridade, uma pessoa que produz muito conteúdo sobre aquilo dentro daquela comunidade e depois você expande para fora dela. As dicas para você definir o seu nicho é sempre você procurar falar de algo que você gosta, mas também procurar falar de algo que você tem facilidade para você estudar, para você pesquisar, para você falar a respeito. Muitos assuntos que a gente gosta no dia a dia, a gente só gosta de assistir, a gente não gosta de falar sobre ele. É nessa hora que você precisa fazer essa separação do que você gosta e de dentro do que você gosta, do que você tem aptidão para falar, do que você tem facilidade para estudar a respeito para poder falar, passar aquela informação. Com o tempo, você vai acrescentando mais assuntos dentro do seu canal conforme você vai criando o relacionamento com os inscritos que forem chegando. Mas no início, é bem legal você ter um tema definido para que você possa produzir vários vídeos com aquele mesmo tema. Aquela comunidade que se interessa sobre aquele tema vai cair em cima do seu canal por inteiro. Quando você começa um canal com temas muito genéricos, falando de coisas muito genéricas, você fala com todo mundo na internet. E quem tenta falar com todo mundo, no final das contas, não fala com ninguém. Depois que você já sabe sobre o que você vai falar no seu canal, sobre o que o seu canal vai ser, é hora de você definir a periodicidade dos vídeos, com que frequência você vai lançar vídeo. Isso é muito importante porque ajuda você a ter aquela disciplina de sempre gravar, de sempre editar e de sempre lançar. A frequência que eu recomendo para quem está começando no YouTube para conseguir produzir vídeos de uma forma mais leve e não se sentir muito cobrado, é pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana é uma periodicidade razoável para você conseguir sempre manter o canal atualizado. Provavelmente uma das dicas que você vai ver em vários vídeos que falam a respeito de começar um canal no YouTube é sempre lançar vídeo com bastante frequência. Por que eu não recomendo que você lance mais de um vídeo por semana? Primeiro porque, como você está começando, pode se tornar um pouco maçante a rotina de gravação de tantos vídeos durante uma mesma semana. E segundo porque o YouTube não liga se você está lançando muito ou pouco vídeo durante a semana. O que ele realmente quer saber é taxa de retenção. Quanto tempo as pessoas passam assistindo o vídeo que você lançou? Não adianta você lançar 10 vídeos em uma semana se as pessoas entram nele, assistem 30 segundos e saem. O importante é lançar um vídeo na semana em que as pessoas assistam metade do vídeo, 60, 70, 80% do vídeo. Um vídeo com a taxa de retenção melhor vai valer muito mais para o seu canal, vai fazer o seu canal crescer muito mais rápido do que vários vídeos em que as pessoas entram e ignoram o que você está falando de uma forma muito rápida. A terceira coisa que você vai ter que pensar é sobre o equipamento que você vai utilizar. E eu sei que isso é dúvida de 99% das pessoas que querem criar canais aqui no YouTube. Eu recebo muita pergunta nos comentários dos vídeos a respeito de qual câmera eu estou utilizando, qual lente eu estou utilizando. E o pessoal acha que a mágica, que toda a magia aqui do YouTube é feita através de equipamento. Se você não tiver essa câmera, com essa lente ou essa iluminação, o seu vídeo não vai sair da mesma forma. E na verdade, nada disso é verdade. O equipamento é só uma porcentagem do resultado final que o seu vídeo vai ter. Já tem vídeo aqui no canal com equipamento baixo custo para quem quer começar a criar vídeos para a internet. Eu vou deixar linkado no card aqui em cima para você. Mas basicamente, para início, com o menor custo possível, você vai precisar de um celular, de um microfone, de uma fonte de iluminação e de alguma forma de editar o seu vídeo. Você vai utilizar o celular para gravar o seu vídeo, você pode utilizar o fone de ouvido do seu celular com aquele microfone embutido para gravar o áudio do seu vídeo, porque áudio é muito, muito importante. Você vai precisar de uma boa iluminação e caso você não possa comprar kits de iluminação logo no início, você pode utilizar uma boa janela com uma boa iluminação natural. E uma forma de editar os seus vídeos, que pode ser, por exemplo, um aplicativo de edição de vídeo no seu próprio celular. Esse é o setup de gravação mais custo-benefício que eu posso te dizer hoje em dia. Com o tempo, você vai adquirindo os outros equipamentos que você vai precisar. Você vai trocar o celular por uma câmera. Você vai trocar o microfone do fone de ouvido por um microfone lapela, um microfone mais profissional. E acredita em mim, 90% das pessoas que reclamam que a câmera do celular não é uma câmera boa para gravar vídeo, provavelmente essas pessoas não têm iluminação. Luz é uma coisa muito importante. Uma câmera ruim, bem iluminada, consegue fazer vídeos bons. A quarta dica é que você comece a gravar e comece a ajustar os vídeos com o tempo. Não precisa se cobrar para lançar o primeiro vídeo super, hiper, mega produzido. Isso vem com o tempo. Eu sempre costumo dizer que o melhor vídeo que você vai lançar é sempre o próximo. O seu segundo vídeo sempre vai ser melhor que o primeiro. O terceiro vídeo sempre melhor que o segundo. E por aí vai. Você só vai aprender sobre o que melhorar, aonde ajustar, o que mudar no seu vídeo quando você começar a produzir os vídeos e lançar cada um deles. Já falei isso em vídeo antigo aqui do canal, que se você pesquisar algum perfil de referência, algum youtuber de referência que você tenha e for lá nos primeiros vídeos dele, você com certeza vai notar um contraste muito grande entre os vídeos de 2, 3 anos atrás com os vídeos de hoje em dia. justamente porque ele passou por toda essa evolução e ajustou tudo. Por último, mas não menos importante, divulga o seu canal nas redes sociais. Eu vejo muita gente lançando projetos no YouTube e o máximo que ela faz é ir lá no Stories e dizer, pessoal, lance aí um canal no YouTube e o link está na bio, se inscrevam. Pega trechos dos vídeos, coloca no Instagram, faz um Reels com um trecho de um vídeo do canal, fala sobre o canal, fala o que você está fazendo naqueles vídeos lá nos seus Stories, no Reels do Instagram. Eu não posso te garantir que todos os seguidores do Instagram necessariamente vão vir para o YouTube, até porque são plataformas diferentes, são comunidades diferentes, com focos diferentes, mas o mínimo de pessoas que você conseguir trazer no Instagram de qualquer outra rede que você tenha para o YouTube já vai ser lucro. Então pense em chamadas mais estratégicas de como trazer o público para conhecer o teu canal. Essas foram algumas dicas a respeito de começar um canal no YouTube que eu separei para te dar aqui nesse vídeo. Eu já estou aqui nessa plataforma há alguns anos, já aprendi algumas coisas para poder falar com quem está começando. Me conta nos comentários desse vídeo se você pensa muito em ter um canal aqui no YouTube. Qualquer dúvida eu estou sempre respondendo vocês. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas que querem começar um canal aqui no YouTube. Muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.